A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. O maior desafio que cada um de nós enfrenta como ser humano é realizar a plenitude de quem já somos. Ninguém além de nós pode assumir esse trabalho que deve ser empreendido por decisão própria em resposta a nossa vocação e apenas se considerarmos importante viver uma vida autêntica. O desafio é descobrir quem somos e viver da nossa própria maneira de acordo com a vocação de cada um. Para isso é necessário prestar muita atenção em todos os aspectos da vida, à medida que se desenrolam no momento presente. E, obviamente, ninguém pode fazer esse trabalho por você, assim como ninguém pode viver a sua vida em seu lugar. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Essas palavras estão numa obra que vamos, em linhas muito gerais, apresentar hoje e que fala do desenvolvimento de uma atitude mais consciente diante de nós mesmos, diante das pessoas, diante da vida, através da prática da atenção plena ou mindfulness. Porque todos estamos às voltas com inúmeros desafios na vida e é muito fácil mergulharmos no automatismo do viver. Penso que estamos todos nós, na atualidade, diante de um desafio muito importante. Nos tornarmos pessoas com mais consciência. Não falamos aqui de inteligência, de cultura, de conhecimento, o que, sem dúvida, tem grande valor. O homem, por ser inteligente, dotado, além disso, de uma estrutura racional que é a base do desenvolvimento da sua consciência, que é sempre uma autoconsciência, naturalmente, acumula conhecimentos, realiza a experiência da construção do conhecimento. Mas, quando nós falamos de consciência e de autoconsciência, nós estamos numa outra dimensão, falamos numa outra perspectiva. Adquirir cultura, conhecimento, não significa necessariamente desenvolvermos a nossa consciência. Por isso, nós escolhemos uma obra atual e que apresenta uma metodologia interessante, cientificamente comprovada e que facilita a mudança da nossa atitude mental. Uma nova forma de lidarmos com os pensamentos, com os sentimentos, com a vida. Portanto, um conjunto de orientações para desenvolvermos mais consciência no dia-a-dia da nossa existência. Amigo ouvinte, eu me refiro à obra Atenção Plena para Iniciantes, uma obra escrita pelo conhecido médico John Kabat-Zinn, ele é doutor em Biologia Molecular nos Estados Unidos, professor emérito da Faculdade de Medicina na Universidade de Massachusetts e é fundador de um importante centro de estudo, de pesquisa voltado para a atenção plena no campo da medicina, dos cuidados com a saúde e com a sociedade. Ele criou um programa de redução do estresse baseado nessa metodologia, a atenção plena. Aliás, é um programa bem interessante, quase todas as obras acadêmicas que se dedicam ao estudo da atenção plena e da psicologia clínica, quase todas falam, praticamente todas falam desse programa. É um programa que tem sido testado com vários grupos, com pessoas que apresentam sintomas do estresse, dor crônica e muitos outros quadros clínicos têm sido testados com o uso dessa metodologia e os resultados têm sido muito otimistas, muito positivos, eu diria. O doutor Kabat-Zinn, ele faz treinamentos, palestras ao redor do mundo e já recebeu inúmeros prêmios e honrarias por sua contribuição nos campos de medicina, comportamento e saúde. A obra se chama exatamente Atenção Plena para Iniciantes, usando a prática de mindfulness para desenvolver o foco no momento presente, acalmar a mente e transformar sua qualidade de vida. É uma publicação da editora Sextante, aqui do Rio de Janeiro, tem 176 páginas aproximadamente e está dividida em cinco partes. Ele começa o livro, já na introdução, nos dando boas-vindas. Bem-vindos à prática da Atenção Plena, também conhecida como Mindfulness. Amigo ouvinte, essa palavra Mindfulness tem sido muito utilizada hoje em dia e é difícil de ser traduzida, uma palavra em língua inglesa e que tem sido traduzida, isso é um consenso entre os especialistas, como Atenção Plena. Eu diria que esta é uma obra fácil de ser lida, mas ao mesmo tempo difícil de ser colocada em prática, porque isso reflete exatamente a natureza dessa metodologia, a prática da Atenção Plena. É algo muito simples, mas ao mesmo tempo é algo também muito difícil de ser experimentado, porque envolve uma mudança de funcionamento da própria mente, envolve uma mudança na forma de nós lidarmos com os conteúdos da consciência, ou seja, os pensamentos, as sensações físicas e as emoções. Ele vai dizer que Atenção Plena é consciência, cultivada através de um foco de atenção prolongado e específico, que é deliberado, voltado ao momento presente e livre de julgamentos. Também nós podemos dizer que se trata de um tipo de meditação. É uma nova forma de se relacionar com o mundo. A proposta essencial é nós desenvolvermos a consciência. Como permanecermos despertos? Ele diz algo muito interessante também na introdução. Você pode considerar este livro a porta de entrada para algum edifício magnífico, como o Louvre, o museu. Só que o edifício é você, sua vida e seu potencial humano. Este é um convite para entrar e depois explorar, da sua própria maneira e em seu próprio ritmo, a riqueza e a profundidade do que está disponível para você. Nesse caso, a consciência em todas as suas manifestações concretas e específicas. A prática da atenção plena proporciona a cada um de nós muitas oportunidades para nós criarmos, como ele diz, uma intimidade maior com a nossa própria mente. É possível entrar em contato com seus recursos interiores e desenvolvê-los. Em outras palavras, com as práticas da atenção plena, nós aprendemos a viver com mais sabedoria, bem-estar, sentido e felicidade. O autor diz que o livro pretende oferecer um acesso direto e fácil ao cerne da prática da atenção plena, inclusive a seu cultivo formal e a essência de sua aplicação à vida diária. Cada capítulo é muito curto e isso é intencional, como ele explica. São capítulos pequenos para serem saboreados no dia a dia. E cada vez que você refletir sobre um capítulo, diz o autor, e aplicar seus conceitos ao laboratório de sua prática de meditação e da vida, é provável que ele toque você de forma diferente. Ler o livro é, na verdade, usando as palavras do próprio autor, embarcar numa aventura permanente de investigação e descoberta sobre a natureza da sua mente e do seu coração. É descobrir como viver com mais presença, sinceridade e autenticidade. O livro, amigo ouvinte, é esse convite ao mergulho interior. Habitualmente nós vivemos, no dia a dia, muito distraídos, presos, encarcerados aos nossos próprios pensamentos. Quantas vezes nós não falamos assim, eu queria aprender a desligar a minha mente, eu não paro de pensar nisso ou naquilo. Então o livro, porque fala de uma prática importante, de uma meditação simples, mas ao mesmo tempo difícil de ser praticada, nos possibilita essa outra forma de lidarmos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. O que significa, em última análise, desenvolver a consciência plena. Estarmos atentos a tudo o que acontece, no momento em que acontece, sem julgamento, sem críticas, com total aceitação, e desenvolvendo a cada dia um pouco mais de compaixão. O livro fala disso, naturalmente que fala de muitas outras questões vinculadas à prática da atenção plena. O valor de trazer a atenção ao corpo, aos sentidos, como nos libertarmos da tirania dos pensamentos, como ver além da narrativa que a nossa mente conta. Aliás, há um monge que fala muito bem disso, que também é psicólogo clínico. A mente é uma grande contadora de histórias, e a gente precisa entender melhor isso. Como estabilizar a atenção em meio às atividades do dia a dia? Quais são os principais fatores mentais que causam o sofrimento? E como usar a meditação para enfrentar o estresse, a dor e as doenças? Está aqui, em linhas muito gerais, é claro, apresentada esta obra, de Jean Kabat-Zinn. Atenção plena para iniciantes. Usando a prática de mindfulness para desenvolver o foco no momento presente, acalmar a mente e transformar sua qualidade de vida. Vale lembrar que o livro inclui um CD de meditação, que é muito interessante. Vale a pena nós dedicarmos um tempo do nosso dia, um tempo da nossa vida, para praticarmos isto. Se você é uma pessoa que quer desenvolver ainda mais a sua espiritualidade, a oportunidade também está aqui. Este livro representa um caminho também de desenvolvimento da nossa espiritualidade. Não se trata de uma obra religiosa, mas na verdade, qualquer prática espiritual envolve necessariamente o desenvolvimento da consciência. Então, quando praticamos a atenção plena, estamos também desenvolvendo a nossa espiritualidade. Por isso, de fato, recomendamos esta obra a você que nos ouve, amigo ouvinte. Eu, particularmente, digo que esta obra tem me ajudado muito a meditar. Nos meus momentos de oração, nos meus momentos de mergulho interior, esta obra tem me ajudado. Amigo ouvinte, o livro que acabamos de apresentar chama a nossa atenção para a importância de estarmos conscientes a cada momento da nossa vida. Falamos também que todos aqueles que estão envolvidos com alguma prática espiritual, precisamos olhar para isso. Espiritualidade, desenvolvimento da espiritualidade, só pode combinar com atos de consciência. Não estamos dizendo atos de racionalidade. Desenvolvimento da espiritualidade combina com desenvolvimento da consciência. Quanto mais alto o grau de espiritualidade de uma pessoa, mais alto também o seu grau de consciência, de autoconsciência. Isso é tão importante que León Denis, o grande filósofo espírita, na sua obra clássica, O Problema do Ser e do Destino, ele afirma que é necessário despertar a alma humana adormecida por uma retórica funesta. Mostrar-lhe seus poderes ocultos, obrigá-la a ter consciência de si mesma, a realizar seus gloriosos destinos. Eu gosto de citar Gurchef, um grande pensador místico, que nasceu numa cidade da Rússia, perto da Turquia, e que se destacou no campo do estudo da consciência. Em uma obra escrita por um de seus discípulos, ele diz assim, O homem moderno vive no sono, nascido no sono, morre no sono. Que pode saber um homem que dorme? Um homem, se quiser realmente saber, deverá refletir, antes de tudo, nas maneiras de despertar, isto é, de mudar o seu ser. O grande desafio está exatamente neste ponto, despertar a nossa consciência. Um dos caminhos possíveis é este apontado pelo autor do livro que nós apresentamos, é a meditação. A prática, neste caso, da atenção plena. Este processo de despertar a nossa consciência é um desafio no campo da evolução espiritual. Não é por outra razão que encontramos nas páginas do Novo Testamento algumas referências a esse processo. Por exemplo, em Marcos 14, 37. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? E Paulo aos coríntios. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Romanos 13. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. É preciso despertar a consciência. Como diz ainda Paulo aos Efésios, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós vemos aqui uma nítida referência ao sono, mas não se trata de um sono fisiológico, é um sono no campo da consciência. Permanecemos adormecidos, para usarmos aqui uma expressão que está em A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 6, no item 19. Adormecidos em relação à noção de nossos autodestinos. Ficamos adormecidos, iludidos. Então é preciso, todos nós que estamos envolvidos com algum trabalho de natureza espiritual, sobretudo nesses casos, olharmos com cuidado para essa tomada de consciência. Nós até podemos dizer que a qualidade de um trabalho espiritual está associada ao grau de consciência que nós temos de nós mesmos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, de tudo o que acontece na nossa vida. Há uma página do benfeitor espiritual Emmanuel, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que toca nessa questão. É o capítulo 68 da obra Pão Nosso. O título é Necessário Acordar. E Emmanuel, em epígrafe, cita a Efésios, que nós também citamos há pouco. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Os comentários de Emmanuel são preciosos. Eu diria que traduzem exatamente tudo aquilo que a gente precisa observar na nossa prática espiritual. Vejam o que ele diz. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Ele fala exatamente aqui de que? Precisa acordar. Acordar, despertar a consciência. Ele prossegue. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. É no fundo, diremos nós, se tornar o autor do seu próprio processo evolutivo. Ou como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, na expressão do Espírito da Verdade. Tornar-se o artífice da sua própria perfeição. Emmanuel retoma a questão e diz. Amigo ouvinte, veja aqui o alerta que Emmanuel faz. A palavra que ele usa, a expressão que ele emprega, é de fato, precisa. Sonâmbulos incocientes. Ele diz que muitos daqueles que estamos ligados a algum movimento religioso, muitas vezes, somos conduzidos através das circunstâncias de cada dia. Somos empurrados automaticamente pelo movimento da vida, sem uma tomada de consciência. É isso que ele quer dizer. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas. Até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Como é lúcido esse comentário de Emmanuel, estar vinculado a uma religião não significa necessariamente que tenhamos despertado no campo da consciência. A religião pode ser um excelente caminho para isso, mas o fato de eu estar vinculado a uma religião, isso não significa necessariamente que eu esteja trabalhando a evolução, o despertar da minha consciência. Religião pode combinar com alienação. Religião pode combinar com um padrão reativo, automático. E tudo isso nós podemos modificar quando tomamos consciência de tudo o que acontece conosco. Sendo assim, querido ouvinte, aqui nos despedimos, deixando um abraço afetuoso para você que nos ouve, esperando que o livro que nós apresentamos hoje possa ajudar de algum modo no nosso trabalho espiritual, na nossa experiência do autoconhecimento, desenvolvendo uma prática meditativa diária. Isso, sem dúvida, é de grande valor. Até breve, querido ouvinte. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes.